Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Essa pessoa está sentindo a sua falta? Vamos descobrir se a pessoa que você gosta, a pessoa que você tem carinho, se essa pessoa está sentindo a sua falta no dia de hoje, ok? Mentalize a pessoa que você gosta aí e vamos descobrir se essa pessoa está sentindo a sua falta. Lembrando para vocês, pessoal, se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer magia, qualquer feitiço. São muitas pessoas, gente, então não tem como combinar com todo mundo, mas você pode ver no comentário que para a maioria das pessoas sempre vai bater. Por isso você tem que adaptar a tiragem à sua realidade, tá bom? Aí com certeza você vai conseguir ver que tem a ver com você também. Simples assim. Bom, lembrando a vocês, ó, peço que compartilhe o vídeo, marque seus amigos. O canal crescendo eu vou trazer mais conteúdo para vocês aí. Tanto que você já pode ter percebido que são três vídeos diários, tá? Então, à medida que o canal vai crescendo, vocês vão ser sempre beneficiados, tá bom, pessoal? E logo, logo vai começar as lives aqui no YouTube. A partir de semana que vem, live direto aqui no YouTube para todo mundo, tá bom? Bom, vamos lá, ó. Aqui, opção 3, a pedrinha preta. Opção 2, a pedrinha marrom. E a opção 1... A opção 1, a pedrinha verde. Mentaliza a sua realidade aí e vamos descobrir se essa pessoa sente a sua falta, tá bom? A pessoa que você gosta, será que ela sente a sua falta? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Desde já eu desejo a todos vocês uma ótima energia e que Papai do Céu ilumine a vida de cada um. Bom, vamos lá. Se essa pessoa sente a sua falta. Vamos descobrir juntinhos. Mentaliza aí. Se essa pessoa sente a sua falta. Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 1. Se essa pessoa sente a sua falta. Gente, a pessoa sente muita falta de você, sim. É uma pessoa que ela vê em você uma lealdade. Essa pessoa é uma pessoa que ela sente a sua falta e sente necessidade de falar com você. E movida pelo desejo, ela vai, sim, voltar a falar com você. Eu vejo essa pessoa com sentimento de mais leveza. E ela quer uma oportunidade, sim, pra poder consertar as coisas. Eu vejo uma alegria, tá? Sendo que essa pessoa, ela está no momento, no lado racional. Ela está com mais clareza nas ideias delas, tá? Ela vê as coisas agora de uma forma mais ampla. De uma forma mais verdadeira, tá bom? Eu vejo essa pessoa como uma energia de movimentação. Essa pessoa, ela quer resolver as coisas rápido, tá? Ela não tem mais paciência. Ela se conta muito positiva. E ela quer resolver o que esteja acontecendo entre vocês rápido. Por quê? Ela está bem confiante que você está ao lado dela, ou ela indo até você, é a direção certa. É o que deve ser feito. E essa pessoa, ela está vibrando com uma energia de justiça. Ela está vibrando com uma energia de equilíbrio. Ela quer, sim, ela quer consertar o que deve ser feito. Ela quer consertar de uma forma certa, de uma forma que não seja a única a ter razão, ou a única a ter razão. Essa pessoa quer um equilíbrio. Eu vejo ela querendo consertar as coisas da forma realmente correta, da forma mais lógica. E ela vai agir com muita honestidade para buscar o equilíbrio dessa situação entre vocês. Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela está totalmente mais amadurecida. As ideias dela estão mais amplas. Ela está mais razão, tá? É uma pessoa que está com muito equilíbrio, tá, gente? Ela está com muito equilíbrio e por isso que ela vem com a energia do equilíbrio para tentar equilibrar as coisas entre vocês, tá? Essa pessoa está mais segura de si mesmo. E eu vejo ela querendo resolver essa situação com você de uma forma bem ampla, de uma forma bem real, de uma forma bem amorosa também. Porque aqui essa pessoa tem amor por você. Essa pessoa sabe que tem sentimentos. A pessoa tem uma admiração por você. Ela quer um novo ciclo com você. E ela vai agir com sabedoria. Ela quer um reinício dessa situação com você. Aqui a pessoa quer ter plenitude, quer ter sucesso ao seu lado. E eu vejo sim que vocês têm uma conexão muito forte, tá? E essa conexão pode ser sim de vidas passadas. Você, essa pessoa, considera que é o parceiro ou a parceira ideal para a vida dela, tá? E essa pessoa, ela não quer mais briga, não quer mais lutar contra os sentimentos dela. Então, eu posso falar para você sim, que essa pessoa, gente, não tira você da mente dela, tá? A pessoa está vibrando muito forte aí, com pensamento, pensamento não. Está pensando em você também, essa pessoa, entendeu? Está com saudade, está pensando em você. Porque a pessoa realmente, ela quer que essa relação de vocês aí, entrem de uma forma melhor. Ela quer buscar esse equilíbrio. Porque esse equilíbrio vai fazer a relação de vocês realmente ter um início ou um reinício de uma forma mais legal, de uma forma mais... Como eu posso falar para vocês? De uma forma com mais leveza, tá? Se a pessoa tem sentimento por você sim, não tenha dúvida. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199... É... 2199-703-7548, tá, gente? 2199-703-7548, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. E vamos agora para o próximo, gente. Próximo. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você, tá? Lembrando a vocês, se a tiragem não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Opção 2, se essa pessoa sente saudade de você, será que você está fazendo falta para essa pessoa? Mentaliza aí, vamos descobrir. Vamos descobrir juntinhos se esse ser amado, se essa pessoa sente a sua falta. Gente, aqui, essa pessoa sente muito a sua falta, porque essa pessoa tem amor por você. E essa pessoa está louca para uma reconciliação com você, tá? Essa pessoa quer uma harmonia nessa relação, e ela não vê a hora, não vê a hora de estar com você novamente. É uma pessoa que, movida pelo desejo, ela vai tentar resolver isso aí com mais rapidez, tá, gente? Essa pessoa pensa demais em você, tem muito desejo, quer fazer amor com você. Eu vejo ela trabalhando duro para consertar o erro que foi cometido, seja de quem for, mas ela não pensa nem nisso. O amor dela é tão grande que ela quer estabilizar, ela quer uma estabilidade com você e trazer uma transformação e florescer esse relacionamento. Existem sentimentos, ela já não está mais se aguentando. Eu vejo ela querendo a libertação dessa dificuldade, libertação dessa barreira, desse distanciamento. E ela quer sim, tá? Ela quer sim uma nova oportunidade com você, e ela não vai medir esforços. Eu vejo essa pessoa aí com muito desejo, tá, pessoal? Desejo de uma renovação, o pensamento dela está com você, e ela sabe que você é o sucesso da vida dela, tá bom? E essa pessoa não demora a te dar notícias. Eu vejo que vai chegar notícias ou mensagens em forma de notícias com muita rapidez, tá? Essa pessoa, longe de você, ela passa por momentos difíceis, porque o coração dela, o pensamento dela está em você, que é a pessoa que ela tanto gosta, que ela tanto tem sentimentos, tá? E essa pessoa, num momento, eu posso falar pra você que ela quer um compromisso com você. Eu vejo ela se movimentando, esse distanciamento vai ser cortado, tá? E essa pessoa não tira o pensamento de você. E ela vai superar qualquer dificuldade pra poder estar com você, porque ela tem entendimento que você é tudo na vida dela, gente. Parabéns aqui pra quem escolheu essa opção aqui, essa pessoa realmente tem sentimentos por você. Lembrando a vocês, deixe no comentário a cidade, o país, o estado que você está falando. Deixe o comentário, deixe a sua dica pra temas, entendeu? E quero lembrar vocês também, compartilhe esse vídeo, marque o sininho e vamos para o próximo montinho. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Quero agradecer aí a inscrita do canal, a Tainá. Falou com o marido, já voltou, né, Tainá? Dois meses e já voltou. É, gratidão, gratidão. É muito legal quando pessoas reconhecem o nosso trabalho e voltam pra agradecer, tá bom? Ela pediu pra fazer um trabalho aí e, graças a Deus, graças aos oriçais, deu certo. Opção 3, a pedrinha preta. Se essa pessoa está com saudade de você, gente, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aqui a saudade está total, gente, total. Bom, vamos lá. Aqui, para você que escolheu a opção número 3, se essa pessoa sente saudade de você. Gente, você é o sol na vida dessa pessoa. Você traz alegria, você traz sucesso, você traz amor, você ilumina a vida desse ser amado. E essa pessoa tem amor por você, está morrendo de saudade. Eu vejo essa pessoa querendo celebrar com você felicidade. E do lado saiu a roda da fortuna, tá? O que essa roda significa, gente? Significa mudanças, um novo ciclo se iniciando. Ou seja, essa pessoa é uma pessoa que provavelmente está no seu destino, tá? E eu vejo uma grande mudança. Se vocês não estão juntos, essa roda vai girar e essa pessoa vai vir pra sua vida. Vocês vão ter um relacionamento sério, tá? Por isso que ela tem tanta saudade e tanto amor. E o as de ouro, gente? O as é início. Essa pessoa quer um reinício com você de uma aliança, tá bom? Essa pessoa tem muito desejo por você e quer te dar uma estabilidade. Quer um compromisso sério com você. E eu vejo essa pessoa com muito medo de te perder. E por isso ela vai equilibrar as coisas, gente. Que tiragem linda. A flecha do cupido pegou essa pessoa. Essa pessoa já está com muito amor por você. Eu vejo uma grande transformação na vida de vocês. O rei de ouro, gente. Essa pessoa, ela vai tomar iniciativa. Tem muito desejo. E aqui é estabilidade total. Essa pessoa está com força e com coragem pra vivenciar esse amor com você, tá bom? Então, por muito tempo, ela realmente andou remando a vida dela de forma errada. Mas agora, ela descobriu que só você, só você que está ouvindo esse vídeo agora, só você pode fazê-la ser essa pessoa feliz. Gratidão, 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 universo. Eu até me emociono, gente, porque as cartas sempre falam com a gente, tá bom? Gratidão. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva.